Com todo respeito a todas as mulheres, essa é uma singela homenagem Guerreira do Ceará, nunca nega sua raiz 84, vim pro mundo pra surfar e ser feliz Verde e amarela, carrego com orgulho Com um surf feminino, eu vim pra fazer barulho Menina sonhadora, não desiste, vai a luta Criança com uma prancha, tendo que virar adulta Aquela casa na praia, são tantas lembranças Mas graças a ela despertei perseverança Mãe, olha quem eu sou, olha quem eu me tornei Surfista da elite desde 2006 Entre sacrifícios, dias de luta e glória Eu sou batalhadora, por isso entrei pra história Tetracampeã brasileira, duas vezes vice mundial Sino de Bells, sensacional Já vendi tudo que tinha para estar no mar E adivinha, o Brasil nas olimpíadas Eu vou representar o que não mata, fortalece E como eu sou forte, isso é Silvana Lima Não sorte, foco, força e vontade Surfe determinação, tudo o que precisamos Para a nova geração Nunca foi fácil, apesar do sorriso fácil Mantenha alegria, surfar é minha vida Nunca foi fácil, apesar do sorriso fácil Mantenho a alegria, surfar é minha vida Silvana Lima Silvana Lima Surfar é minha vida É Guerreira do Ceará Nunca nega sua raiz 84, vim pro mundo pra surfar e ser feliz Verde e amarela Carrego com orgulho com o surf feminino Eu vim pra fazer barulho Guerreira do Ceará Nunca nega sua raiz 84, vim pro mundo pra surfar e ser feliz Verde e amarela Carrego com orgulho Com o surf feminino Eu vim pra fazer barulho